O Santos está próximo de anunciar o primeiro reforço após a eliminação do Campeonato Brasileiro. Trata-se do argentino lateral-direito Lucas Blondel do Tigre. Eu vou te dar detalhes da transação e até quando o Santos pode revelar oficialmente que contratou o atleta. Temos valores, percentual que ficará com o Santos, tempo de contrato, tudo isso para você neste conteúdo. Eu sou o Fabiano Farah, você está no canal Isso Hora Santos. Para não perder nenhum detalhe sobre os bastidores e notícias do Santos, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Curta, comente e compartilhe. Inscreva-se também no canal Geral Santista para concorrer a esta camisa oficial do Santos de 2019, quando o Santos tinha Sampaoli e lutava por títulos. Inscreva-se, está na descrição o link lá do canal do pessoal da Geral Santista, quando eles atingirem 5 mil inscritos. Eu vou sortir essa camisa para quem se inscreveu lá, é inscrito aqui. Até que enfim, hein, presidente? Ufa! Também o Tigre não tinha saída, né, meu caro Andrés Rueda? Ou vendia agora, ou perderia o jogador sem ganhar nenhum tostão. Mas valeu a investida. O Santos pagará 7 milhões de reais por 70% do lateral direito Lucas Bondel, de 26 anos. Ele que é do Tigre, da Argentina, começou no futebol da Argentina mesmo. Um jogador que o Santos tentou ano passado, mas o Tigre fez jogo duro, entendendo que poderia receber propostas melhores que a do Santos e de centros mais fortes que o brasileiro, como o europeu, por exemplo, deu os burros na água e o Pedro amaneceu lá. Nesta temporada, realizou 8 partidas com a camisa do Tigre, deu uma assistência para gol. É um lateral direito com características mais ofensivas que agrada o técnico Odair Helman. Passou pelo crivo dele também. E o Santos foi lá e fez novamente a proposta. 7 milhões de reais. E o Tigre prometeu que responderia essa semana. A gente já tinha avisado aqui. E respondeu positivamente. Inclusive, as equipes, os clubes, já trocam minutas de contrato e o atleta deve ser anunciado a qualquer momento oficialmente pelo Santos. Inclusive, pode desembarcar neste fim de semana aqui no Brasil, na Baixada Santista, realizar exames médicos e, quem sabe, já ficar à disposição do técnico Odair Helman para a estreia na Sul-Americana, terça-feira, na Bolívia, contra o Blooming. O Santos corre contra o tempo para registrá-lo na CBF. De repente, nesta sexta-feira mesmo, o contrato vai para a CBF e aparece no boletim informativo diário. O Santos cumpre a regra até o dia 4 de abril e pode inscrevê-lo na Copa Sul-Americana. Olha só que maravilha. E o Moldel chega para ser titular, tá, gente? Não vai disputar posição com o João Lucas, não. Muito menos com o Natan. Ele chega para ganhar a posição de titular. O João Lucas vai ser o reserva imediato dele. E o Natan, o Santos vai ter que dar um jeito de saber o que fazer com ele. E aí o Santos vai... São 4 milhões já pagos, mais 6 milhões, 10 milhões de reais ali, encostadinhos. Mais um de 10 milhões encostado, assim como os anunciaram. Tem que dar um jeito no Natan. A gente avisava. Tem que dar um jeito no Natan, que não é jogador de futebol nem no Santos, nem em qualquer outro lugar. Pelo amor de Deus. Então o Moldel será o primeiro reforço anunciado após a eliminação no Paulistão. Tá certo, gente. Tá certo. A gente já tinha dito que o jogador tinha aceitado as bases salariais. O contrato dele, os 70% vai até, a princípio, são 3 anos. Então iria até 2026 o contrato do Moldel com o Santos. Vai até 2026 o contrato dele com o Santos. O Santos detém 70% dos direitos econômicos. Paga 7 milhões de reais pelo Lucas Blondel. Tá chegando o lateral do peixe. Tá chegando o lateral do peixe. Você gosta do Blondel? Comenta aqui embaixo. Aprova a contratação? Comenta aqui embaixo. Acredita que vai parar no Blondel? É só o Blondel ir pronto? Se eu te disser que o Merola está complicado porque o Santos não consegue negociar com o Huracan. O Jamerson, o Santos tem concorrência do Curitiba. O prazo é curto. O Dieguinho, nem falo, né? O Dieguinho esquece. Vai pagar 18 milhões aí, 20 milhões. No Dieguinho, 28 anos. Tá no Goiás desde 2021 com todo o respeito. Se fosse bom jogador, já teria despertado interesse de outros clubes, né? Não é não? Para, né? Então acredito que até o dia 4 de abril vamos parar apenas no Blondel. Abraço, valeu!